Estou aqui no posto Caladão, na BR-418, vou filmar para vocês verem essas pedras, paisagem maravilhosa para vocês verem aqui o posto, agora vamos para as pedras, que montanha bonita rocha em todos os lados Muito bom mesmo, posto Caladão na BR-418, canal Alcemeiro Fernandes, gravando mais este vídeo para vocês Obrigado por assistir